Bem, o repórter de MIT recebe em seu estúdio o secretário de Estado de Planejamento, Marco Marrafon. A princípio, secretário, eu gostaria que o senhor fizesse aqui um balanço desses primeiros seis meses do governo Pedro Tax, do ponto de vista do planejamento. O senhor que foi responsável pela elaboração, um dos responsáveis pela elaboração dessa reforma administrativa, pelo menos na primeira etapa, como foi, como se portou, sob esse aspecto, o governo Pedro Tax? Olá, Paulo. É uma satisfação estar aqui contigo. A gente sabe que uma imprensa livre é essencial para o desenvolvimento da democracia e é um grande van civilizatório. Então é uma grande satisfação estar aqui, poder comentar, conversar com nossos leitores, com o telespectador, que possa estar aí assistindo via web o nosso programa. Esses primeiros meses foram muito interessantes, foram meses difíceis, meses de ajuste. Nós tínhamos que estabelecer um novo modelo de gestão para o governo de Estado de Mato Grosso, um governo de gestão que viesse a cumprir aquelas promessas do governo no plano de governo eleito pela população no ano passado. E esse plano de governo passa por três premissas fundamentais. A gestão eficiente, transparente e integrada. Ou seja, nós precisávamos desenvolver um modelo em que as determinações do governo central, do governador Pedro Tax, chegassem na ponta e fossem cumpridas enquanto entregas para a população. Entregas na saúde, entregas na educação, entregas na segurança. Então nós começamos um processo em que, de um lado, tínhamos que fazer o ajuste fiscal, e isso foi feito de maneira muito satisfatória nessa primeira etapa. Depois, fizemos a reforma administrativa com aquele corte de mais de mil cargos comissionados. Não é fácil cortar mil cargos comissionados. Teve um trabalho muito grande para identificar onde haveria a possibilidade de cortar sem prejudicar os trabalhos. Avançamos agora para a revisão dos contratos, finalizando isso, gerando uma economia significativa para o Estado. E também a pauta para o segundo semestre é justamente a reforma tributária, a busca de um novo modelo de incentivo fiscal para o Estado. Então a gente preparou o terreno para que pudesse avançar nessa área dos ajustes das reformas, ao mesmo tempo em que implantou um modelo de gestão, um modelo de gestão baseado no compromisso com o plano de governo e que se desdobrava até o chamado acordo de resultados que aquele contrato... Vamos falar, você falou aí de mil cargos comissionados cortados, em relação aos contratos que estão sendo revisados, somado isso aos contratos dos comissionados, perdão, aos cargos comissionados. Em termos de economia, o que isso significa ou vai significar para o governo? Olha, a notícia que a gente tem das auditorias é que já chega a uma economia de um bilhão de reais. Um bilhão. Um bilhão de reais, uma vez que a gente fez revisões profundas. Também na reforma, só a questão dos cargos e contratos temporados que foram deixados de fazer e os cargos que a gente eliminou já gerou 146 milhões, o que permitiu que a gente investisse este semestre quatro vezes mais em investimento, por exemplo, na área de segurança, o que permitiu que chamasse os policiais para ingressar na carreira, os que estavam aí com o concurso aprovado, o que permitiu que entrasse 200 novas viaturas, 3 mil coletes, 200 novas motocicletas para os policiais. Ou seja, estamos fazendo uma revolução em diversas áreas, não só da segurança, mas da saúde também. Mas, assim, um bilhão de economia é muita coisa, especialmente quando você fala de revisão de contratos, o que nos traz a imaginação, o que nos traz a conclusão é que haviam coisas erradas aí em termos de contratos. Você pode citar exemplos de contratos que foram revisados ou cancelados? Nós temos um caso muito emblemático na CINFRA, na Secretaria de Infraestrutura, em que o secretário Marcelo detectou que um contrato de gerenciador e supervisor de obra chegava a 185 milhões, quando o preço do mercado é em torno de 15. 15 milhões? Exato. Então, só aí você ia ter uma economia praticamente de 160. Na verdade, é uma economia do que se deixou de gastar, de dinheiro novo que entra, e o Estado ainda continua com problemas orçamentários desde o início. Então, a gente vai justamente economizando para ir saneando esses problemas e colocando o ajuste em dia. Mas, para mim, uma finalidade, perdão, de 185 para 15, com a mesma finalidade, atendendo os mesmos princípios, os mesmos índices, o mesmo que foi contratuado? Eu diria que não só a mesma, como o melhor, um contato com um plano de trabalho muito mais sofisticado, muito mais profundo. Inclusive, essa mesma metodologia que é utilizada no Estado de Goiás, na Agência de Transportes e Obras Públicas. Ou seja, a gente, além de economizar, vai melhorar muito agora essa fiscalização do chamado programa pró-estradas, que é um programa mais amplo que o MT Integrado. É estravecedor. Eu vou insistir, porque você tem o nome dessa empresa, como é que é essa empresa, e a nova, para a gente traçar aqui a diferença, para a população também, para o leitor, o telespectador, saber também de que se trata. Isso. Eu sou a gerenciadora de obras do MT Integrado. Então, o secretário Marcelo tem os dados mais completos e pode trabalhar isso com mais tranquilidade contigo. Está certo. E em relação aos cargos comissionados que foram eliminados, que foram cortados, a qualidade do serviço não foi afetada com isso? Olha, a gente tem trabalhado uma nova cultura. E uma nova cultura significa o quê? Evitar cargos comissionados que trabalham nas áreas chamadas operacionais e concentrar ele na estratégia, nos cargos estratégicos, valorizando o servidor. Então, como a gente tem chamado muitos servidores e muitos técnicos para compor os quadros de direção e assessoramento, então não tem tido problema. Secretário Marco Marrafon conosco aqui no Repórter MT. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, que prevê pouco mais de R$ 16 bilhões para o ano que vem. Só que na Assembleia Legislativa, durante a sua tramitação, tem havido alguns, vamos dizer assim, alguns percalços no ponto de vista do entendimento. O governo sei que tem empenhado em resolver isso aí, algumas emendas foram rejeitadas. O que o senhor pode avaliar sobre, dizer para o nosso telespectador sobre essa lei LDO para o ano que vem? Eu vejo com bastante tranquilidade todo esse processo. Por quê? Em tempos de autoritarismo não tem debate parlamentar. Então a democracia tem um preço, e esse preço é justamente o diálogo, a você apresentar propostas, sugerir aperfeiçoamentos, e isso está sendo debatido com os deputados que estão cumprindo o seu papel. É lógico que quando a gente vê que muitas vezes possa haver emendas que não tratam de matérias específicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são matérias de orçamento ou então do plano plurianual, que são os próximos movimentos legislativos em matéria orçamentária, então a gente tem que explicar, esclarecer para os deputados, nossa equipe técnica está conversando com todos eles durante todo esse processo, de tal maneira que eu espero que não haja maiores problemas e que a Lei de Diretrizes Orçamentárias seja aperfeiçoada com o processo legislativo. Mas o governo impôs um limite de emendas, por exemplo, havia no primeiro momento 76 emendas, depois caiu na outra comissão para 56, parece que veio ordem, segundo o que foi levantado lá no âmbito da Assembleia, ordem de cima do governo, para que se rejeitassem 28, enfim. Existe um limite de emendas para essa emenda, para essa LDO do ano que vem? Não, de maneira alguma. Não tem um limite numérico. O que a gente tem debatido com eles, e isso tem provocado uma certa redução no número de emendas, é justamente explicar que certas coisas podem ser discutidas no PPA ou na Lei Orçamentária, os deputados estão entendendo, e outras matérias seriam alheias ao objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Constituição veda que tem matérias diferentes. Então a gente vai conversando, vai explicando aquilo que é mais adequado, aquilo que não vai deturpar, digamos, a racionalidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e isso tem provocado uma diminuição. Mas não há um limite numérico para dizer que tem que ser 28, 50. A gente tem trabalhado ponto a ponto para que a lei mantenha o seu espírito original com os aperfeiçamentos dos deputados. Sobre a capacidade de investimento, eu andei lendo parte dessa LDO, essa peça que está na Assembleia, parece que a previsão é de 9% de investimento para o ano que vem. Ao passo que há informações que no passado, não muito distante, isso chegou a 20%. O que o senhor explicasse essa diferença, se realmente caiu, ou se aqueles números percentuais de outrora não condiziam com a realidade? A grande questão era que, outrora, nós tínhamos um orçamento subestimado. Então a gente tem uma previsão orçamentária para 2015, que é o orçamento que a gente herdou da gestão anterior, de R$ 13,6 bilhões. Nós sabemos que, em realidade, esse orçamento é de R$ 14,7 bilhões. Ou seja, dá uma diferença de R$ 1,1 bilhão. Ora, nenhum técnico erra R$ 1 bilhão na análise orçamentária. Ah, uma margem de erro, porque você trabalha com cenários. E a economia é muito dinâmica, mas não uma margem que ultrapassa quase 10% do valor. Então o que acontecia? Quando você tem o valor da receita total menor, R$ 200 milhões de investimentos representam percentualmente um número maior. O que nós fizemos? Nós corrigimos essa distorção, trabalhamos em cima do número já corrigido, fizemos uma perspectiva considerando a própria inflação, considerando os reajustes, considerando as economias que nós vamos fazer, inclusive, com incentivos fiscais. E isso gerou uma lei de direitos orçamentários com uma previsão bastante forte, bastante contundente, de R$ 16 bilhões. Então não é que a gente criou de R$ 13,6 para R$ 16, a gente apenas o quê? Adecou a realidade, fez os reajustes, e nós temos uma política de busca de receitas, uma política de revisão de incentivos, que vai gerar mais condições do governo trabalhar. Quando você aumenta de R$ 13 para R$ 16, é natural que o percentualmente diminua para R$ 9, o que não significa que houve diminuição nominal de recursos. Muito pelo contrário, nós não só estamos aumentando o recurso para investimento, com a diminuição no custeio da máquina, no gasto da máquina, como também estamos abrindo para parcerizações com a sociedade. Um exemplo clássico disso é que nós reativamos a MT-PAR e já está em andamento a parceria público-privada do novo Ganha Tempo, que será, com bastante tranquilidade, uma revolução na apreciação dos serviços ao cidadão. Bem, secretário Marrafão, mudando de assunto, eu gostaria que o senhor explicasse aqui, para quem está nos assistindo, sobre o governo do Estado, ele parcelou aquele repasse constitucional, repasse constitucional não, aquele repasse sobre as perdas inflacionárias dos seus servidores. Ao passo que parte ou grande parte dos servidores esperavam que isso não fosse parcelado, que fosse pago de uma vez só. A que se deveu isso? Que explicação plausível o governo tem? Olha só, a primeira coisa que tem que ser dita é que foi feita uma decisão política muito corajosa do governo do Pedro Taques, em que ele assumiu todos os aumentos herdados da gestão anterior. Ou seja, havia uma série de responsabilidades que a gente tinha que cumprir e a gente está cumprindo. Então, houve aumento no setor de saúde, que vai começar a partir de agosto, aumento para professores, aumento para policiais, ou seja, houve uma... O governo assumiu isso. E aí o colchão começa a ficar apertado, até porque nós herdamos o Estado no limite da lei de responsabilidade fiscal, e para piorar a situação, o FEX ainda não veio, que não aumenta a receita. Então, a lei de responsabilidade fiscal trabalha com percentuais. Quando a receita é menor, ela cresce muito. Então, a opção de pagar uma primeira parcela, depois pagar a segunda parcela e, em janeiro, fazer a recomposição, ela é uma opção que, primeiro, não trouxe nenhum prejuízo ao servidor, a gente vai fazer recomposição integral, mas ela era uma medida de responsabilidade fiscal, tendo em vista a lei de responsabilidade fiscal e a própria condição orçamentária do Estado, justamente porque não deixamos nenhum aumento para trás. Ou seja, dar cheques em fundo é mais fácil do que pagar o cheque. Então, a gente herdou vários cheques em fundos com uma tabela de aumento aí, e agora nós estamos fazendo o pagamento dos cheques. Então, como teve que pagar o aumento e dar o reajuste, o montante para esse momento foi aquilo que foi possível, mas isso a gente tem dialogado, porque com muita lealdade e transparência, a gente tem os servidores que nós valorizaremos e valorizamos os servidores nessa gestão. Agora, falando do Transforma Mato Grosso, programa recentemente lançado pelo governo do Estado, R$ 3 bilhões, e eu só quero perguntar, de início, sobre esses R$ 3 bilhões aí. Afinal de contas, de onde o governo tirou esse número, essa cifra? E se muito disso que está sendo prometido agora não vem do governo passado? Muito pelo contrário. Nós herdamos ali, o governo passado deixou para a gente operações de crédito da ordem de R$ 1 bilhão para o MT integrado, mas ao mesmo tempo deixou R$ 1 bilhão em pagamento de dívida. Isso está na LDO, está na Lua, não é nenhuma invenção. Zerou, então, ficaria zerado. Zerou o jogo. Isso mesmo previsto para ano que vem. A gente tem que pagar R$ 1 bilhão e tem R$ 1 bilhão de operação de crédito, uma coisa se zera. De qualquer modo, esse dinheiro, quando a gente pudesse trabalhar ele para investimento, ele geraria a possibilidade de investir em programas para a população. Então, a gente constrói uma temática bastante tranquila para chegar nos valores do Transforma. A gente tem, por exemplo, na Cifra, uma previsão de investimento de contrapartidas e dos pagamentos de dívidas do governo anterior para a gente poder fazer andar as obras da ordem de R$ 238 a R$ 250 milhões. Somado a isso, tem R$ 800 milhões de operação de crédito. Então, só a Secretaria de Infraestrutura e o programa Pró-Estradas, que quero dizer bem claro, ele é mais amplo do que o MT integrado, ele envolve construção, duplicação, manutenção, conservação e também pontos de concreto. Então, só na Cifra, a gente tem um orçamento estimado de R$ 1 bilhão, podendo chegar a R$ 1,250 bilhão, de acordo com a liberação das operações de crédito, que ainda estavam travadas, mas agora o nosso governador, junto com o secretário Marcelo, tiveram a oportunidade de ter uma reunião muito importante no BNDES para poder liberar esses recursos. Então, só ali nós temos um grande percentual, praticamente 30% de todo o orçamento do Transforma. Depois, nós avançamos no campo da saúde. A saúde é uma secretaria que tem um orçamento robusto, 12% da receita corrente líquida do Estado. E lá o conceito de investimento é um pouco ampliado. Não pode ser só investimento em parede de obra, porque lá o mais importante são os serviços. Então, quando você contrata e compra medicamentos de alta complexidade, compra equipamentos novos, outra ação, você está investindo. Então, só ali nós temos uma previsão de realização anual em torno de R$ 700 milhões. Então, a gente já chega nessa matemática muito próximo dos dois. Ah, falta R$ 200 para os dois. Então, vamos lá. A educação. A educação tem um orçamento robusto também, é 25% da receita corrente líquida. E a educação, ela gasta 95% do seu orçamento com aquilo que ela tem de mais importante, que são os professores, o material humano, pessoal. Então, o recurso de construção e reforma, ele é mais limitado. Mas, mesmo assim, há uma previsão em torno de R$ 200. Aí a gente chega em R$ 2 bilhões nessa conta. Ok. A Secretaria de Cidades, ou seja, vai trabalhar as obras da Copa. A gente fez uma primeira, um esforço com a economia de pessoal, e um esforço orçamentário para poder tocar as obras da Copa. Saiu uma liberação já de R$ 50 milhões. Já havia o entendimento anterior de mais R$ 49 milhões disponível para obras de infraestrutura urbana, como construção de casas, que está no programa, com pavimentação urbana e saneamento básico. Então, só ali nós já temos um orçamento de R$ 100 milhões. O esforço fiscal, o esforço da diminuição dos gastos, também foi dainado principalmente para a segurança. Então, a segurança sai de um orçamento de investimento em torno de R$ 63 milhões para um investimento de R$ 330 milhões. Isso aí com esforço próprio, sem convêncio, justamente nesses ajustes que foram feitos. Então, em segurança, houve um crescimento muito robusto perto daquilo que era previsto. E isso já está se sentindo nas ruas, visivelmente, como nós temos mais viaturas e mais policiais. Então, nesta conta, a gente chegou em R$ 2,5 milhões rapidamente. Os demais R$ 500 milhões se envolvem em as outras secretarias, porque aí você pega R$ 70 milhões da Ciência, Tecnologia e Inovação, ainda tem a FAPEMATIC. R$ 5,5 milhões, né? Exato. Você pega a Secretaria de Cultura. Então, há um conjunto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um conjunto de secretarias importantes que vão compondo o mosaico para chegar nesse valor de obras entregas à população. Está certo. E eu gostaria que o senhor falasse também agora sobre o tal governo digital e também inserindo nesse comentário, nessa resposta ou nessa análise do senhor. Existe um observatório que o governador Pedro Taques disse que tem? Ele, tipo assim, confia e desconfiando, né? Porque, através desse observatório, ele teria acesso a todo tipo de informação de todo o seu governo. Como que é isso? Como que é o governo digital? O governador, ele sempre tem bastante preocupado, ele tem uma postura de muita lealdade com os seus secretários. Isso gera em toda a equipe uma motivação, uma admiração muito grande pela figura do governador. E também, dentro dessa postura firme dele de líder, há essa exigência de cobrança. E cobrança precisa de monitoramento, né? Então, a gente já tinha, desde a transição, um projeto de elaborar. Aí era tocado pelo governador, com o vice-governador Carlos Favro, a vitrine do chamado Observatório de Gestão, onde o governador pudesse ter os dados de execução orçamentária, de arrecadação de receita, do cumprimento dos acordos de resultados. Então, a Secretaria de Planejamento desenvolveu um projeto chamado Projeto Monitor, que é justamente um sistema em que nós vamos conseguir mapear, desde a orientação estratégica, desde o plano de governo, até a parte final da execução de uma obra. Ou seja, você quer dizer, olha, cidades para viver bem. Então, nós temos que desenvolver o saneamento básico. Então, para desenvolver o saneamento básico, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso aumentar as unidades de melhoria da qualidade da água. Para fazer isso, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso abrir uma licitação, contratar uma empresa, fazer uma análise da água. Então, até o CPF desse sujeito, que ficou de abrir a licitação, de montar um projeto, e não cumpriu a sua parte, o governo terá acesso. Assim como também a questão dos medicamentos, que ele poderá verificar direto da sala dele, se há, se está sendo cumprido os prazos, se não foi comprado medicamento a mais, para poder ver isso. Aconteceu em Vaz da Grande, recentemente. É, isso é uma situação que no governo não pode acontecer. Isso tem que ser evitado, tem que ter um controle, porque nós tratamos de vida e de gasto público. Então, o governador tem se preocupado, e o observatório já tem uma primeira versão rodando. Nós estamos trabalhando, a CEPLAN está preparada hoje para realizar todo o monitoramento. São mais de 3 mil tarefas nesse transforme. Nós vamos mapear uma a uma durante os próximos seis meses, e o governador terá acesso ao dado quase que diário dessa execução. O governo digital é mais do que isso, é mais do que o observatório. Fala um pouco isso para a gente. Com certeza. O governo digital envolve não só a questão da implantação desse novo modelo de gestão, mas todo um novo conceito de relacionamento com a sociedade. O governo digital passa pela ideia de radicalização da transparência, que já vinha sendo pensado desde o plano de governo, e se materializa no primeiro momento com o gabinete de transparência e combate à corrupção. Mas ele vai além, porque ele prevê justamente que os cidadãos possam ser ativos na gestão pública e na programação das políticas públicas. Então, nós temos uma versão demonstrativa do site de consulta pública que essa planta está elaborando, que já mostra um pouquinho do cidadão fazendo parte do Estado. E, de outro lado, o governo digital trabalha com a prestação de serviços públicos pela via digital. Então, nós estamos trabalhando fortemente no desenvolvimento de programas, aplicativos para celular, em que o cidadão, no nosso sonho, vai poder fazer o agendamento de uma consulta pelo próprio celular, vai poder fazer todos os procedimentos do DETRAN, aquilo que não exigia a presença física pelo celular. Para consultar a realidade do seu veículo, do pelo celular. Isso, exatamente, com muita tranquilidade. E, no INDEA, nós estamos trabalhando fortemente para que haja emissão de guia de transporte animal, GTA, pelo próprio celular, um aplicativo de serviços integrados do governo do Estado de Mato Grosso. Bom, eu vou finalizar aqui a nossa entrevista com o secretário de Estado de Planejamento, Marco Marrafon. e eu gostaria, antes de terminar, lhe questionar sobre aquilo que foi levantado no início do governo sobre a realidade financeira do Estado, a realidade em termos de planejamento do Estado também, a realidade encontrada em caixa. E, depois de tudo isso, houve, inclusive, um pronunciamento oficial do Tribunal de Contas do Estado validando aquelas contas de governo da gestão passada. e o governo, diante disso, do ocorrido, especialmente sobre a manifestação do Tribunal de Contas, o que dizer, mantém-se diante daquilo que levantou no começo, como proceder de agora em diante? O nosso olhar, ele é um olhar prospectivo, para frente é um olhar positivo. A gente tinha que mostrar a realidade que nós encontramos. A realidade era uma realidade terrível em sentido muito mais amplo do que a gente até imaginava. A gente enfrenta um governo com uma crise organizacional muito intensa, os processos de base, as estruturas implementadoras, as administrações sistêmicas de cada secretaria com problemas de fazer entregar o produto final. Nós assumimos o governo com um problema de uma crise moral muito intensa, desmotivação dos servidores, uma crise financeira muito intensa. Os restos a pagar estão registrados lá no Tribunal de Contas na ordem de 912 milhões. Nós pegamos ainda os chamados despesas do exercício anterior, que é uma espécie de restos a pagar sem base orçamentária. É uma coisa pior, porque, além de pegar o financeiro atual, a gente ainda tem que utilizar o orçamento atual. Então, a situação era muito complicada do ponto de vista financeiro e econômico e amplamente deficitária. Não tenho a menor dúvida disso. Quando eu fiz a primeira manifestação, eu disse, olha, há um déficit de 1 bilhão e 700 milhões numa entrevista coletiva que a gente deu. Era pior, porque só de restos a pagar do 912, mais 500, em torno de 500 de despesas do exercício anterior, só aí nós chegamos a 1 bilhão e 400. sem contar a ausência de cobertura orçamentária, porque o orçamento era a menor, vamos dizer assim. Então, essa realidade, ela existe, ela tem nos trazido o problema, ela está sendo enfrentada. Como eu disse, nós tivemos muito sucesso nessa primeira fase do ajuste fiscal, mas não vou dizer para você que foi fácil. Tivemos que mudar a maneira de trabalhar o orçamento, a gente vinculou a liberação orçamentária à previsão de recursos, com via na própria forma dos decretos iniciais do governo. Então, isso exigiu um esforço da equipe, uma certa ansiedade em querer fazer mais, mas aí a equipe econômica estava segurando para que a gente pudesse colocar as coisas em ordem e começar a avançar, porque o cenário nacional não é bom. Nós estamos ainda descolando o cenário nacional, mas a gente não sabe se pode haver aí uma mudança repentina na ordem econômica e afetar, inclusive, o Estado. Então, a gente tem liberado com responsabilidade, administrar com responsabilidade para que a gente consiga entregar os resultados, haja melhora na saúde, na educação, sem colocar em risco a gestão do Estado. Está certo. Esse Marco Marrafon, secretário de Estado de Planejamento, alguma coisa, algum item, algum ponto que a gente deixou de abordar que o senhor acha relevante, alguma novidade aí, fora o aplicativo que o senhor disse agora há pouco que o governo digital vai estar oferecendo. Aliás, esse aplicativo já está disponível, quem quiser baixar no celular já tem condições, já não? É, ele tem uma versão ainda Android, que já foi retificada de algo que já existia e essa versão Android já pode ser utilizada para consultas básicas, como, por exemplo, a situação do veículo, a situação da habilitação, então isso já existe, a gente apenas fez um... Como é o nome do aplicativo? MT Cidadão. Bom, mais algum ponto que o senhor queira colocar? Isso, dizer que o governo do Estado está muito otimista, está muito motivado para trabalhar bastante e que aqui o programa transforma, ele traz uma série de medidas muito interessantes. A área de saúde, a gente vê que foi um esforço fiscal muito grande para colocar em dia o repasse com os municípios, o repasse com os hospitais e estamos trabalhando nesse sentido. Agora vamos ter a entrega de medicamentos de alta complexidade na própria casa, que na educação, as escolas já estão... já iniciou o processo de reforma das escolas, que na infraestrutura, as obras da Copa já recomeçaram, na infraestrutura ainda, no caso seria obras da Copa cidades, mas na infraestrutura de estradas, o pró-estrada soltou 56 ordens de serviço e mesmo a Secretaria de Planejamento apoiando o Centro de Processamento de Dados, o CEPROMAT, já está trabalhando nesse conceito de governo digital, também a Infovia, já tivemos a reunião com os poderes para levar um cabo de fibra ótica, de conexão de alta velocidade a todos os 141 municípios do Estado. Então a gente está com muita força, com muito otimismo, com confiança no Estado que as coisas irão ser muito boas daqui para frente. Um abraço e boa sorte, porque vai precisar, faltam aí mais de dois anos do governo Pedro Táxi, três anos do governo Pedro Táxi e muito trabalho pela frente. Três anos e meio de muito trabalho, Paulo, muito obrigado, eu que agradeço. e aí e aí Obrigado.